Agora nós vamos para o DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol, como o nome já diz, né? Protocolo de configuração dinâmica dos hosts. Ele é um serviço cliente-servidor, usa o DP portas 67 e 68, né? 67 cliente para o servidor, 68 servidor para o cliente, tá? O cliente utiliza Broadcast para a primeira solicitação de IP. Então, o cliente DHCP vai estar instalado nos hosts, ele não precisa ter o IP do DHCP, né? Ele vai mandar a mensagem em Broadcast. E o servidor recebendo aquilo fornece IP, máscara, DNS, roteador padrão, nome do domínio e várias outras opções que você pode fornecer, tá? O IP é fornecido com um tempo chamado Lease Time. Então, o servidor de HCP, ele tem... Ou seja, a gente vai ver que tem três maneiras de ele fornecer IP, tá? Na maneira dinâmica, ele oferece o IP por um tempo. Por um Lease Time, por um tempo de empréstimo, tá? E, quando você tem servidor em segmento TCP diferente, existe nos roteadores da Cisco, e é um protocolo padrão, né? Uma facilidade padrão do DHCP, chamado DHCP Relay. Você pode ter um servidor DHCP centralizado, onde os roteadores usam o DHCP Relay para fazer um meio de campo, né? O roteador recebe a solicitação do DHCP, manda para o servidor, o servidor devolve para o roteador, o roteador devolve para o micro. A gente vai ver com mais detalhe depois lá, até como configura. Então, o roteador da Cisco aceita alocação automática, manual ou dinâmica. Tá? Então, automática, o DHCP atribui um endereço IP permanente ao cliente. A alocação manual, o administrador usa o IP para o cliente, o DHCP informa o endereço ao cliente. E dinâmica é o que a gente usa normalmente aí na rede, né? É aquele onde os computadores solicitam a informação para o servidor e o servidor passa um IP. Então, basicamente, o cliente faz uma solicitação para o servidor e o servidor confirma os parâmetros. Nesse exemplo aqui, o cara passou IP, máscara, roteador default, DNS server e um leased time de 5 dias. Basicamente, o DHCP, quando não dá nada de errado, funciona com essas 4 mensagens. Então, por exemplo, você tem um switch pegando IP via DHCP de um roteador, tá? Ele manda um DHCP Discover em Broadcast. Então, em Broadcast, ele manda uma mensagem, ó, tem algum servidor DHCP aí que pode me dar IP? Aí, o servidor DHCP responde só para o switch em Unicast com um DHCP Offer. Depois, o cara envia um comando chamado DHCP Request, que é uma informação confirmando que ele recebeu aqueles dados e também para ver se não tem nenhum IP duplicado. E, por último, o servidor manda um DHCP ACK, que é um reconhecimento, falando, ó, tá ok, fechou, pode usar esse IP, ele é teu, tá? Então, Discover, Offer, Request e ACK. Então, olha só. Primeiro, o cliente precisa estar configurado para DHCP, né? Tem que ter um DHCP Client no cara. A maioria das máquinas Windows e Linux já vem com DHCP Cliente habilitado, né? Isso aí já é padrão. As placas de rede já vêm assim, né? Cliente envia um pedido ao servidor em Broadcast de DHCP Discover. Então, a primeira mensagem. Se esse cara já tinha IP e ele só está solicitando uma prorrogação, de tempos em tempos você tem que prorrogar. Ele pode até sugerir qual é o endereço IP desejado por ele, tá? Normalmente, quando você configura uma máquina via DHCP, ele tem um Lease Time. Se aquele Lease Time não venceu, se você desligar a máquina e ligar de novo, a tua máquina já manda até o IP que ela quer. Na realidade, é o último IP que ela pegou do servidor, tá? Aí, quando o servidor recebe o Broadcast, ele determina se pode atender a requisição a partir do próprio banco de dados, se não puder, ele encaminha para um outro servidor. Se tiver outro servidor, se você tiver balanceamento de carga do serviço de DHCP configurado nos seus servidores, né? Se puder atender a requisição, ele manda um DHCP Offer para o computador. DHCP Offer é uma proposta com a configuração, incluindo IP, servidor DNS, tempo de aluguel e outras coisas que tem. Se o cliente aceitar, ele manda o DHCP Request, tá? E aí, quando ele manda o DHCP Request, o servidor manda o DHCP ACK para confirmar que aquele endereço é dele. Quando o cliente recebe o DHCP ACK, ele já pode considerar que aquele IP é dele, tá? Se o cliente detectar que tem outro IP em uso, igual aquele na rede local, ele manda o DHCP Decline. E se o servidor achar que aquele IP lá, aquela oferta, não pode ser mais anunciada, ele pode dar um DHCP NAC, Not Acknowledge, tá? E aí volta o processo de novo ao começo, lá para o DHCP Request, tá? Se o cliente não precisa mais do endereço IP, ele envia o DHCP Release para o servidor. A gente faz isso manualmente, né? No Windows tem lá aquele... Só deixa eu botar uma linha aqui para dar um espaço. A gente usa aquele comando, né? IP Config Barra Release Eu libero o IP E IP Config Barra Renew Eu renovo o meu IP, né? Então IP Config barra Release IP Config barra Renew nos computadores Ele faz você liberar e renovar teu IP O pacote do DHCP tem essa cara aqui Você tem aqui um Transaction ID Números em segundos, flags IP do cliente O teu IP IP do servidor IP do Gateway MAC Address Nome do servidor Tem aqui o File Name E DHCP Options Para telefonia IP Isso aqui é muito importante, tá? Porque é no DHCP Options Que você passa para os telefones Quem é o teu TFTP Um servidor TFTP Para baixar firmware Arquivo de configuração E tudo mais Então tem um option Chamado Option 150 Que você usa Quando você usa Telefonia IP da Cisco Para configurar o DHCP É simplão Você começa Tirando os IPs que você não quer dar via DHCP Normalmente uma rede IP Você planeja, né? Que IPs você vai fornecer para os seus computadores Aí você planeja algumas coisas que são IP fixo E outras coisas que são IPs via DHCP Nessa rede, por exemplo, o cara excluiu do 1 até o 10 IP DHCP Excluded Address Do 1 até o 10 Por quê? Provavelmente ele vai colocar do 1 até o 10 Em impressora Na interface do roteador No switch Em access point Todo mundo que precisa de IP fixo Você tira com o IP DHCP Excluded Address Aí você cria um pool de DHCP, né? Você coloca aqui IP DHCP Pool E dá um nome Você pode ter vários escopos de DHCP No servidor Windows Eles chamam isso aqui de escopo do DHCP Você pode ter vários escopos, tá? Então, eu criei um pool aqui Chamado DLTEC É um escopo chamado DLTEC Agora a gente entra aqui e configura Qual é a rede que eu vou fornecer? 926810 com a máscara barra 24 255, 255, 255, 0 Nome do domínio DLTEC.com.br Default router É o teu default gateway O 926811 DNS server Pode ter mais de um Eu posso colocar aqui o espaço E ir colocando mais O 926810 é o primário Se eu quisesse colocar um secundário O 926811 alguma coisa Netbios name server É um treco que eu não he usado mais É o servidor de Wims O 92681110 Ou aqui, se tivesse telefone IP Option 150 IP 1921681110 Os telefones iam procurar o servidor TFTP Aqui nesse cara Lease 7 Tempo de aluguel 7 dias E um end Isso aqui é o básico do DHCP Rede, nome de domínio Roteador padrão DNS Esse Netbios name option Isso aqui é opcional E o lease 7 também Você pode deixar no tempo De aluguel padrão Ou você pode escolher Um tempo de aluguel Que você quiser Então essa é a configuração Do DHCP Para visualizar problema E fazer manutenção Show IP de DHCP Binding Binding aqui Mostra os clientes Que pegaram IP E debug IP de DHCP Server Packet Você consegue ver Aquelas mensagens De offer Request E tudo mais Alguma dúvida aí Na configuração? Não preciso Alocar na interface Então esse cara Não tem aquela história Ah eu criei o pool Agora como é que eu aloco Na interface? Não tem O DHCP Eu só crio o pool No momento que você Configurar uma interface Por exemplo Você entra lá Intf0 IP address 192.168.11 E dá um No shut E ela sobe Pronto Ela já vai começar A fornecer esse DHCP Esse comando aqui O network Na hora que você Colocar ele Se você tiver Uma interface ativa Ou uma subinterface ativa Ele já começa A fornecer IP Por ela Automaticamente Ele já começa A fornecer IP Por ela Se você tivesse 10 interfaces Você cria 10 pools O Michael perguntou Se tem como criar Uma rota Para o servidor DHCP Relay Não é bem Uma rota Você vai criar Na realidade A gente vai ver Que tem um comando Para vincular O DHCP Relay Não é aqui Esse comando O meu roteador Virou DHCP local Beleza? Agora o roteamento Do roteador Até o servidor remoto É o roteamento normal O roteador tem que conseguir Pingar o servidor O comando Show IP De HCP Binding Ele dá o IP O MAC O tempo de expiração E o tipo Aqui Que é automático O automatic Quer dizer que é tudo dinâmico Então eu tenho O IP 25 26 27 20 24 26 Cada um ligado Com o MAC De uma máquina Que pegou Todos eles Com o seu Lease Time Anotado Aqui tem A saída De um debug Debug IP De HCP Server Events Se der uma olhada Aqui Primeiro Checking for expired Leases Leases O cara está vendo Se não tem nenhum Lease que ele fez Que está expirado Tá Aí ele começou Ele está trocando Mensagem com O computador Aqui Ele está Passando IP O ID remoto Vendo se tem Internamente Espaço Para ele fornecer Algum IP Aí aqui embaixo Add in Binding Radix Pau Ele colocou aqui 1 912 1 8 1 21 Ele está fazendo Uma ligação Para esse cara Então Ele vai mostrar Todas as mensagens Do DHCP Aqui Tá Ó Send notification Discover Aqui embaixo Isso Então É para o DHCP Normal Então O meu servidor Está na mesma Lua O roteador Desculpa O servidor Não O teu roteador Está servindo Como servidor De HCP Então Isso aqui É aquele caso Onde eu tenho Um roteadorzinho Tenho aqui A minha LAN E ele virou Aqui O DHCP Ele virou DHCP Para a tua Rede LAN Esse é o caso Tá Então Esse Pool Que você criou Está configurado Na LAN Do teu roteador Agora Se a empresa For grande E administrar DHCP De forma Centralizada Você só Vai avisar Dentro Da interface LAN Qual é O IP Do servidor De HCP Então Por exemplo Aqui Você tem Um roteador E dois servidores De HCP Remotos Que eles estão Se enxergando Pela rede Eles tem que se pingar Tem que Um enxergar O outro Você vai Entrar na interface Por exemplo Aqui Interface Fest 0 0 IP Reoper Adress E o IP Do servidor De HCP Quando você Fez isso O teu O teu Roteador Começa A escutar Se está Chegando O DHCP Discover Então ele vai Começar a escutar Se está vindo O DHCP Discover Então se esse Cara por exemplo Aqui Manda um DHCP Discover Ele captura Esse pacote E automaticamente Manda para um Servidor De HCP Que está Configurado Para ele Aí o servidor De HCP Vai olhar Lá no pool Dele Que ele tem Que dar E devolve Aí o roteador Pega E devolve Para o computador E assim Ele vai fazer Vai aqui O offer Depois o discover O ACK O request Então ele vai O roteador Vai servir De meio De campo E tem que haver Conectividade Entre o servidor Remoto E o teu Roteador Empresas grandes Como bancos A gente Instituições financeiras Em geral Muito órgão Público Acaba trabalhando Assim Um servidor De HCP Centralizado Por questões De segurança Você não pode Sair dando IP A moda Miguelão O cara conectou Uma máquina Sai dando IP Então o cara Tem que controlar O serviço De DHCP De uma maneira Mais eficiente Aí os caras Acabam usando Esse DHCP Relay Que na prática A configuração É ridícula Tem que lembrar Que a configuração É Entrar na interface LAN Colocar IP No shunt Fazer ela subir E aí colocar IP Helper Adress E o IP Do cara Se eu tivesse VLAN Eu iria entrar Por exemplo Na int F0 Barra 0 Ponto 1 E aí eu ia Colocar aqui dentro IP Helper Address 10 0 0 10 Tá Então aquela Mesmo esquema Que eu falei Você vai colocar O helper Address Que nem o IP NAT Inside IP NAT Outside Onde está o IP Se a gente está usando VLAN A FAST Física Fica No IP Address E os IPs Estão nas Interfaces Lógicas Aí você vai colocar O IP Reoper Address Dentro da Subinterface Beleza E com isso Acabamos O capítulo 13 De NAT PAT E DHCP O trio Parada dura NAT PAT DHCP Mas é que o roteador Não manda Broadcast Né O O Antônio está perguntando Aqui no caso Do 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 protocolo Aqui Do Quando a gente tem O DHCP Relay O que vai acontecer Quando esse cara Mandar um Broadcast Para cá O roteador Recebe o Broadcast Trata esse pacote E manda via Unicast Para o servidor Aí o servidor Devolve isso aqui Para o roteador Em Unicast Aí o roteador Devolve para esse cara Dentro da LAN Broadcast Seja do jeito Que for Entendeu Mas aqui O roteador Ele é um intermediário Ele sabe Que ele não pode Ficar mandando Broadcast Para redes diferentes Então essa comunicação Ele faz de uma maneira Inteligente Então isso aqui É um protocolo Que existe Esse helper address Aqui Você ativa um protocolo Um pouco diferente Do DHCP Beleza Então vamos dar uma olhada Aqui Eu vou compartilhar Minha tela Com vocês Me avisem aí Se compartilhou mesmo Ou não Eu estou abrindo A área do aluno Aqui Vocês estão conseguindo enxergar Tô aqui ó No capítulo 13 Se vocês estão conseguindo ver Minha tela Tem o lab 13.3 Nat dinâmico Com Vou até colar Aqui no chat Opa Aí Eu até colei O nomezinho Ali no chat Tá O lab 13.3 Nat dinâmico Com Esse É o cara Quente aí Tá Esse é o O lab Que é o modelo Para o CCNA Existem dois modelos Eu vou abrir o arquivinho aqui Dentro desse lab Tem dois exercícios Que são praticamente iguais Exercício 1 E exercício 2 Os dois mudam Detalhes de IP Então o objetivo é o que? A gente tem aqui A gente tem aqui Uma rede interna A gente tem uma rede interna Aqui ó 172 16 0 E tem uma rede externa 200 200 201 Aqui nesse cara Aqui nesse cara E um outro IP 200 200 202 Então o exercício proposto É o que? O roteador possui duas interfaces Só que a operadora Te deu Aqui ó Os IPs 182 198 1832 1832 1832 Barra 29 Tá E o cara fala Que você deve configurar um NAT dinâmico Que permita 14 conexões simultâneas Usando todos os IPs Disponibilizados pela operadora Tá Então quando o cara fala Que você tem que usar Todos os IPs Fornecidos pela operadora Você já vai ter que usar O PATH dinâmico Né Você vai ter que usar O PATH dinâmico Aqui nesse caso Porque olha só O cara tem do 65 Até o 60 Ó 65 66 67 69 70 Então eu tenho 6 IPs aqui ó E o cara quer que eu tenha 14 conexões simultâneas Então eu vou ter que fazer O nosso amigo PATH dinâmico né Ainda mais que ele falou Que tem que usar Todos os IPs Da operadora Tá Então você vai ter que criar aqui ó Um IP NAT inside Source list Um access list Que pega esse cara E vai ter que criar também Um pool Que pegue aqueles Não esses IPs aqui Você vai ter que pegar Esses IPs aqui Ó Que a operadora Te deu Tá Ó Vamos dar uma olhada na resolução Que vocês vão ver que é bem fácil Criou aqui ó Um IP NAT pool Você dá um nome Meu pool aqui Pode ser qualquer coisa IP inicial IP final Um 98183265 Até o 3270 Com a máscara Que a operadora Te deu Aí Access list Pra permitir A rede interna É só lembrar Que A rede interna Do cara O cara Deu lá Que a rede Opa Cadê aquele desenho ó 172160 Alguma coisa Ele falou aqui ó 17216016 Barra 28 É só você fazer aquela regra Da access list Né ó 172016 E o barra 28 É o 255 Menos o barra 28 Que vai dar 00015 Né O barra 32 Menos o barra 28 Aí IP NAT inside Source list 1 Rede interna Rede externa Pool Meu pool Não pode esquecer Do overload Porque ele quer As 14 conexões simultâneas Entra na interface Interna e coloque IP NAT inside Entra na interface Externa IP NAT outside Copy run Start E um ping Nesse caso O exercício Pedia um ping Você tinha que Entrar aqui Num dos micros Aqui E fazer um ping Pro servidor Lá de fora Que é o 200 Pro roteador De borda Da operadora Que era o 200 200 202 Pra confirmar Que funcionou Então se funcionou Vai pingar Aqueles caras Nada muito diferente Do que a gente viu Na aula Né A única coisa Que pode pegar Aqui É que Existem alguns detalhes Por exemplo O cara não te fala De quantos em quantos Hosts variam Não fala Qual é a máscara Do barra 29 Por exemplo Aqui você não pode Colocar netmask Barra 29 Né Você tem que colocar IP NAT pool Meu pool Inicial final Netmask E tal Ou então você pode Colocar aqui Se eu não me engano Prefix Tá E aí colocar o prefixo Só que você vai ter que ver Se o roteador Lá do Do laboratório Do CCNA Vai aceitar Esse comando Tá O outro lado É igualzinho Não tem diferença Quase nenhuma E ele dá até Um testing Host É o host Que você vai Clicar aqui Pra fazer o ping Pra esse Roteador aqui Que é 192.0.2.114 Mas vai mudar A IP Porque a configuração É a mesma Você vai ter que Aqui no exercício 2 Configurar um pool Configurar Access list Pra pegar a rede Interna IP NAT Inside Source list E o número Do access list Pool O nome do pool Que você deu Overload Entra na interface Interna IP NAT Inside Entra na interface Externa IP NAT Outside E no final Dá um Ping lá Pra aquele Roteador Da internet Então é uma Questão Que é pra Matar Pelo amor De Deus Vocês não Podem errar Essa questão É pegar E treinar Essas duas Tem que treinar Bastante Pra valer Beleza Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Um roteador Configurado Com Essas informações Ah Eu não vou Lembrar Do IP Daquele Eu ia mostrar Um roteador Aqui Mas eu não vou Lembrar Do IP Dele É mais Fácil Eu pegar Aqui Uma Topologia Vamos Voltar Aqui Por que Que eu Fechei Vamos Baixar Aqui Uma Topologia Mais Fácil Um Penal Topologia Laboratório 13 NAT E DHCP Então Aqui Bem parecido Só que Aqui A rede É maior A minha Rede É maior Eu tenho Essas redes Aqui Todas Interna Aqui Eu também Tenho Um monte De rede Interna Aqui Eu tenho Meu Halter NAT Que tem Mais uma Rede Interna Aqui Então Eu tenho A rede TC LAN 1 Matriz LAN 2 Filial 1 1 Filial 1 LAN 2 E eu tenho Ainda mais Uma LAN Desse cara Querendo acessar A internet Então na realidade Eu vou ter Uma access list Um pouco maior Porque eu tenho A 10 0 1 2 3 E 4 4 Eu tenho A 0 1 2 3 E 4 E A minha internet Está saindo Na fest 0 Barra 1 Aqui Então vamos lá Vamos preparar Um NAT Aqui Para Esse Cara A letra Está pequenininha Deixa eu aumentar A letra Aqui Options Preferences Fonte Aumentar Todo mundo Aqui Para 14 Eu não sei Que fonte É qual Então é Eu aumento Tudo Que uma delas Vai funcionar Agora ficou melhor Né Ó Vamos entrar Ó Conf T Primeiro Eu tenho Que definir A rede interna Access list 1 Permit 10 0 0 0 Como eu tenho A 0 1 2 E 3 Aqui Ó 0 1 2 E 3 Aqui Ó Eu posso fazer Um comando Só Né Uma access list 0 0 3 2 5 5 Tá Eu peguei Com isso aqui A rede 0 1 2 E 3 Aqui ó Vocês podem ver Ó 10 0 Aqui tem 0 1 2 E 3 E aí tem A 4 Também na Access list 1 Agora eu faço Isso aqui E coloco Aqui ó 4 No CCNL Você poderia Fazer Access list 1 Permite 10 0 0 0 0 0 2 5 5 10 0 1 0 0 0 0 2 5 5 A não ser Que o cara Falasse ó Eu quero que Tudo esteja Só em tantos Comandos Aí IP NAT Inside Source list 1 Amarrei com a minha lista 1 Interface FastEthernet Ó a minha internet Tá aqui ó nessa FastEthernet 0 Barra 1 Interface FastEthernet 0 Barra 1 Opa Comeu aqui Overload Pau Ó o meu NAT Tá feito né O meu NAT Tá feito Vamos ver aqui ó Agora eu não sei se Esses caras aqui Estão configurados Ah esse cara Tá configurado Vamos ver o IP Do A máscara Ah peraí Peraí só um pouco A máscara Coringa Máscara Coringa Tá certa 10 0 0 0 0 3 2 5 10 0 4 0 0 0 0 2 5 Eu tenho que Entrar na Realidade na Interface FastEthernet Barra 1 E colocar IP NAT Outside E depois eu tenho que Entrar na Serial 0 Barra 1 0 E a Fast 0 Barra 0 E colocar IP NAT Inside Então Int Serial 0 Barra 0 Barra 0 IP NAT Inside Int S0 Barra 0 Barra 1 IP NAT Inside Int Fast 0 Barra 0 IP NAT Inside Agora sim Eu peguei E coloquei Essa interface Essa e Essa como Rede interna E a Fast 0 Barra 1 Como rede externa Agora se eu pegar Esse micro Aqui E der um Ping 200 200 202 Ele vai dar Destination Unreachable Destination Unreachable É Encrenca De Roteamento Eu não vi Se esse exercício Aqui Ele tinha Alguma outra Alguma outra Coisa Para fazer Nele Vamos mudar Aqui Vamos ver Aqui Show IP Rote 0 1 2 3 E 4 Todas as redes Estão aqui Não Não precisa Eu só posso Eu posso colocar o NAT Só nesse cara aqui Eu posso colocar o NAT Só nesse cara aqui Vamos ver o negócio aqui Vamos pelo HTTP HTTP 2 pontos Barra Barra 200 200 202 É o Destination Unreachable É algum problema De roteamento Deixa eu pegar Desse micro Que está mais perto Aqui Ping 200 200 202 Destination Unreachable 10 4 1 1 O que é O que está acontecendo Aqui 200 200 201 Vamos pingar Com esse cara Aqui Ping 200 200 200 201 Aí ele Responde Se eu vier nesse roteador Aqui Dê um Ping 200 200 202 Ele Responde Se eu vier nesse micro Aqui E der 1 Ping Ping 192 168 19 Ele está respondendo Estou pingando nessa interface Essa interface aqui é um 1 Então essa aqui deve ser um 2 Vamos ver Um 2 Ele está respondendo Um 2 Então ele deveria ir Ping 200 200 200 200 1 Ele foi Ele não está traduzindo Vamos ver a configuração aqui Show Run IP NAT INSIDE FAST0 0 0 Ah tem Tem um Tem um access list Aqui Conf T FAST0 Barra 1 Int F0 Barra Opa Int F0 Barra 1 Vocês viram ali Aquelas duas access list que tem Vamos dar um NO Aqui NO É que tinha que ler o exercício Né Numa dessas o exercício manda fazer Com uma outra access list Porque isso aqui está sendo usado para bloquear alguma coisa Tá Vamos tentar de novo agora aqui Foi Como eu não vi o enunciado do exercício Provavelmente no enunciado do exercício está falando Não use access list 1 para fazer É O NAT Tá Aquela access list 1 estava sendo usada Por esse cara aqui para fazer algum bloqueio Tá Por que que eu descobri que era access list Isso aqui é uma coisa que eu acho que eu até comentei na aula de access list Tá Normalmente quando você tem um destination reachable Um roteador assim da Cisco Que você está trabalhando nesse tipo de ambiente Normalmente aquele destination reachable Ele é causado por bloqueio de access list Que era o que estava acontecendo Né Essa ACL aqui estava bloqueando Aquela ACL 1 Estava sendo usado para alguma coisa Que quando eu apliquei ela Quando eu mudei ela no NAT Né Ela acabou bloqueando esse cara aqui Ele acabou bloqueando os IPs De chegarem nesse cidadão aqui Beleza Não tinha nada a ver O problema não tinha nada a ver com o NAT Né O NAT que eu tinha feito estava certo O problema era a access list que estava aplicada naquele cara Que provavelmente se eu lesse o enunciado do exercício Eu ia saber que não era para usar access list 1 Né Quero ver aqui A ACL 1 Ela estava sendo usada para negar um monte de coisa Aqui Pode ver A ACL 1 estava sendo usada Para negar um monte de coisa Que não tinha nada a ver Com o que a gente estava fazendo Beleza? Alô? Falta um som quando? O que você não ouviu, Antônio? Está ouvindo agora? Ah, voltou Volnei e o resto da galera aí Volnei, Ricardo O DHCP Ele é aquilo que eu falei para vocês Ele é simples de configurar Eu vou pegar aqui Vou colocar esse micro para DHCP Aqui no Packet Tracer No Desktop Quando você clica no ícone De uma memória Você pode colocar DHCP ou estático Vamos colocar DHCP aqui E vamos configurar esse roteador Para ele dar o DHCP nessa interface Essa interface aqui Tem o IP 10.0.0.4 Então vamos lá Conf.t IP DHCP Pool Vou dar um nome aqui de teste Aí Network 10.0.4.0 2.5.5.2.5.5.2.5.5.0 Default router 10.0.4.1 Deve ser esse aqui Deve ser esse aqui É o 200 200 202 Lease Opa Não tem o lease aqui Ah, ele não tem o lease Ele só tem o default router DNS server E network Então o lease Vai ficar no padrão Então a gente já fez Já fizemos o DHCP aqui Então provavelmente Aquele roteador Ele tem que pegar IP Vamos ver aqui Esse micrinho aqui Vou dar um estático E vamos colocar aqui O DHCP de novo Opa Peraí O packet tracer Ele é burrinho Não existe aqui IP X IP DHCP Excluded Adres É 10.0.4.1 Até 10.0.4.10 Para essa bestinha aqui Não ficar enchendo o saco Estático DHCP Agora foi lá Ele pegou 10.0.4.1 Com a máscara 2.0.24 Gateway 10.0.4.1 E o meu DNS 200 200 202 Se a gente fizer um ping Agora aqui Ping 10.0.4.1 Ele já está pingando E se a gente vier aqui No roteador E dê um show IP DHCP Binding Está lá 10.0.4.1 Está ligado com o MAC 00D B D55 A 71C Que é o MAC address Do meu computador Tipo Automático Se a gente for aqui Nesse computador Está lá o MAC dele 00D B D55 A 71C Beleza Nada de De Muito complicado Não é Tranquilo aí pessoal Configuração do NAT E do DHCP Então façam os labs Do NAT Ele é importante Tá É hora de praticar Mesmo Na próxima aula A gente vai ver Alguns exercícios Relacionados ao NAT Parte de HCP Como a gente faz sempre E vamos ver Também A parte de IPv6 IPv6 Vocês vão ver Que o que cai no CCNA É tranquilão Eu vou falar com vocês Sobre o genérico Do IPv6 A parte geral O mais importante É reconhecer Reconhecer o endereço O CCNA Para ter um objetivo Para ter um jeito certo De estudar Para chegar lá E passar Galera tranquilo Podemos parar por aqui hoje Se alguém tiver alguma dúvida Sinta-se a vontade Em perguntar Dezembro Beleza Isso é importante O importante é Comprar a prova E marcar uma data Então beleza galera Boa noite Quarta-feira Estamos aí de novo Na parada